E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E no vídeo de hoje, vamos conversar sobre os líderes de ginásio. Afinal de contas, por que a maioria dos gym leaders usa apenas um tipo de Pokémon? E quais são aqueles que não cumprem essa regra e acabam treinando uma maior diversidade de monstrinhos? Tudo isso a partir de agora! Mas antes, não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para ajudar o Ligengar a alcançar 600 mil fantasmas. Conto com vocês, hein? Mas enfim, chega de enrolação e vamos começar esse vídeo com algumas teorias que explicariam o porquê da maioria dos gym leaders usar apenas um tipo de Pokémon. O primeiro e aquele que parece dominar o senso popular é simplesmente um gosto pessoal. Afinal de contas, quem nunca aí brincou de ser gym leader e montava a equipe que teria com Pokémon de apenas um tipo caso ocupasse esse cargo. Eu particularmente seria um gym leader do tipo fantasma. Mas será que é apenas de gosto pessoal mesmo? E será que os gym leaders podem escolher qual tipo eles vão utilizar em batalhas? É justamente aí que entra a segunda teoria. Na verdade, o fato de eles usarem apenas um tipo de Pokémon seria uma regra imposta pela Liga Pokémon. É sabido, por exemplo, que é justamente a organização que gere a Liga Pokémon que cuida dos Pokémon iniciais. Eles dão o direito para alguns criadores para justamente fazerem breeding desses Pokémon iniciais que no futuro, quando estiverem no level certo, serão distribuídos a treinadores novatos. Além disso, sabemos também que os ginásios fazem parte dessa grande organização que é a Liga Pokémon. Inclusive, eu acho bem plausível dizer que hierarquicamente os líderes de ginásio estão abaixo da Elite 4. E não é à toa que já vimos treinadores abandonando o cargo de gym leader para virar justamente Elite 4. Isso tudo deixa bastante claro que sim, a Liga Pokémon exerce um poder muito grande sobre o mundo Pokémon. Seja em quais Pokémon serão distribuídos para os novatos ou ainda em relação aos tipos que os gym leaders devem usar. Eu confesso que essa, para mim, é a teoria mais interessante. Inclusive, isso pode ser unido a uma outra ideia de que os gym leaders não são exatamente uma competição, mas sim um teste para aquele treinador que quer chegar na Liga Pokémon. Inclusive, pensando nessa mesma ideia, até a Elite 4 não seria uma competição. Primeiro porque eles também geralmente usam Pokémon de um só tipo, e segundo porque independente deles serem derrotados, eles não irão perder aquele posto que ocupam. Isso é diferente, por exemplo, da Liga Pokémon da oitava geração, que tem um formato diferente do tradicional. Não existe Elite 4 em Galar. O que existe são vários treinadores batalhando para alcançar o posto de mais forte mestre da região de Galar. É justamente por isso que alguns gym leaders participam desse torneio, e inclusive usando Pokémon que não são de apenas um tipo. Algumas pequenas pistas de que mostram que é possível sim que a Liga Pokémon controle essas regras dos ginásios, é o caso de que temos no anime alguns gym leaders que abandonam esse posto e passam a usar Pokémon de tipos diferentes. E os casos mais clássicos disso, claro, são eles, Brock e Misty. Brock, em teoria, é um especialista no tipo pedra, mas depois que sai do ginásio de Pilter, captura, por exemplo, Zubat, Mudkip, cuida de um Vulpix, tem um Ludicolo, o Krowling e vários outros Pokémon que nada tem a ver com o seu tipo original. Em menor escala, isso também acontece com a Misty, que, por exemplo, passa a ter um Togepi. E mais recentemente, vimos algo semelhante com o Clemont. Originalmente, ele é especialista no tipo elétrico, mas na jornada com o Ash, capturou o Bunnelby Chesp, dois Pokémon que, como sabemos, não possuem essa tipagem. Um outro indício que poderia comprovar essa teoria é o Keren. Nos jogos Black & White, esse aqui é o personagem que se torna o nosso rival. E como nosso rival, ele usa Pokémon dos mais diferentes tipos. Só que aí, na continuação da quinta geração, nos games Black 2 e White 2, Keren agora é Jean Lider do tipo normal. E como um bom Jean Lider, ele usa apenas Pokémon do tipo normal, fazendo sabe lá o que com aqueles monstrinhos que ele tinha em Black & White. E o curioso também é que ele passa a usar Pokémon do tipo normal com leves muito abaixo do que aqueles que ele possuía. Mas o indício de que uma batalha contra um Jean Lider é muito mais um teste do que uma competição. E por fim, temos os líderes das Ilhas Laranja. Como todos sabem, a Liga Laranja não é uma Liga Oficial. Até porque a Ilha Laranja tá mais pra um spin-off. Também não é uma geração oficial ou uma região oficial. Tá mais pra um anexo, tá ligado? E talvez por não terem que obedecer as normas da Liga Pokémon, os Jean Liders das Ilhas Laranja, em algum caso, usam Pokémon de tipos variados. Ok, Gengar, mas alguns Jean Liders de regiões oficiais também usam Pokémon de outros tipos? É verdade, fantasmas, e alguns deles têm explicação. Outros não. E vamos falar de alguns a partir de agora. O primeiro caso é do Giovanni. Em teoria, Giovanni é um especialista no tipo terrestre. Mas como todos sabemos, um dos seus mascotes é o Pérsia, o gato do tipo normal. Curiosamente, em Red, Green e Blue, ele não usa esse Pokémon. Ao defender a sua insígnia, ele usa apenas Pokémon do tipo terrestre. Só que na versão Yellow não. Giovanni passa a usar o Pérsia. E a explicação disso é que esse game é mais baseado no anime do que os outros jogos. Afinal, eles vêm antes da própria animação. Então, justamente pra combinar mais com o anime que o Giovanni, usa o Pérsia pra defender o seu ginásio na versão Yellow. Um outro caso é do Blue. O Blue passa a ocupar o ginásio anteriormente do Giovanni. Só que ao fazer isso, ele não usa apenas Pokémon do tipo terrestre, não. O Blue continua com uma equipe bastante variada. Basicamente, com Pokémon semelhante ao que ele usava na sua época de treinador. O motivo disso nunca foi explicado. Mas talvez seja o fato da transição entre treinador e ginlider demorar algum tempo. Mas um ginlider que não usa Pokémon apenas de um tipo é o Koga. Só que ele só faz isso em Gold, Silver e Crystal. Quando ele não é mais um ginlider. Na verdade, em Jotô, Koga faz parte da Elite Four. Antes especialista no tipo venenoso. Agora ele continua com a maioria dos seus Pokémon desse tipo. Só que passa a usar um Fortress. E como vocês sabem, o Fortress é inseto em metal. Dando um salto, chegamos à quarta geração onde temos o Volkner. Em Diamond and Pearl, Volkner usa Ambipom e Octillery como dois dos seus quatro monstrinhos para defender o seu ginásio. Apesar de ambos terem golpes elétricos, tipo o que é justamente no qual Volkner se especializou, Shockwave e Charge Bean respectivamente, eles não são do tipo elétrico de fato. E talvez por isso que para a versão Platinum, eles foram alterados por Jotun e Electivire, esses sim Pokémon elétricos. Mas como sabemos, Volkner já estava meio cansado de receber um tanto de treinadores inexperientes. E talvez por isso ele tenha começado a testar outros Pokémon. Ou então, também talvez por isso, ele tenha ficado meio rebelde e parado de respeitar a Liga Pokémon. Mais um caso em Sinnoh é da Candice, que usa Medi-chan apesar de ser especialista no tipo gelo. A explicação vem apenas na versão Platinum. A Melina encha Candice de elogios, falando que a amiga é muito estudiosa e por isso queria praticar contra os seus Pokémon lutadores. Afinal, é uma das fraquezas do tipo gelo. E talvez durante esse treinamento, a Candice tenha acabado incorporando o Medi-chan na sua equipe. E mais recentemente, tivemos o Rayhun. Quando batalhamos contra o Rayhun no seu ginásio, ele usa Gigalith e Sandaconda. Em uma rara batalha em dupla que vemos na franquia original. Já quando batalhamos contra ele na Liga Pokémon, ele ainda usa um Torkoal. Ou seja, respectivamente Pokémon do tipo Pedra, Terrestre e Fogo. Mesmo o Rayhun supostamente sendo especialista no tipo Dragão. Por que que isso acontece? A verdade é que não existe uma resposta certa. Por Pokémon ser uma franquia já antiga, com mais de 20 anos, criou-se essa tradição de que os Jean Leaders têm apenas Pokémon de um tipo. Só que a explicação concreta nunca apareceu. Por isso, fãs criam algumas teorias e me parece que essa, das regras da Liga Pokémon, é a mais interessante. Agora, por que existem essas exceções? Algumas delas deu pra entender, só que outras, mesmo pesquisando, eu não encontrei resposta. Se você souber, não esqueça de comentar aí embaixo. E não esqueça também de deixar o seu like no vídeo. E como eu disse anteriormente, de se inscrever no canal. Eu preciso muito da sua inscrição pra gente chegar a 600 mil fantasmas. Conto com vocês, hein? Aproveita pra me seguir em todas as redes sociais. Muito obrigado por tudo, Fantasma! Mas, pela força e sempre, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho